E aí pessoal, bom dia, bom dia, tamo retornando vazio de a partir de Goiânia pra São Paulo São 8 horas e ponto, sol já tá rachando, 28 graus, BR-153 sentido sul, estado de Goiás Goiás não, já, tô no Minas já, meu Deus do céu, tô perdido Cumbiara já ficou pra trás, faz uns 30 quilômetros Tamo em estado de Minas Gerais aqui Vão passar daqui a pouquinho, tamo ali em Prata, vão abastecer lá no posto Pratão E depois seguir pra Guaratingu e tá provavelmente Ainda não conversei com a logística da empresa Vou conversar com eles e pra ver se eu vou pra lá, pra onde que eu vou Quero mandar um grande salve pro meu amigo Gabriel É o Gabriel lá das Máquinas Pesadas O cara tem um canal no YouTube aí Procurei pra vocês verem, tem uns vídeos bem legais, é Máquinas Pesadas É do meu amigo aí, parceiro nosso aí, tá sempre curtindo os vídeos Não tô ganhando nada com isso, tá Ele já se ofereceu pra pagar minha internet Depois eu falei, não, não precisa parceiro A gente é, preserva mais pela amizade Mas é, tô mandando um abraço de coração O meu amigo Gabriel do canal do YouTube Já tá se metendo na conversa das pessoas Você não tem jeito mesmo, né Vai lá, vai lá Vai teu canto lá, que inquieto Esse aí, pessoal, pra quem é novo no canal A gente sabe, esse aí é o sistema do raterador Que ele tem ali um aviso de alerta Quando você passa de 80 km por hora Ele já abre a boca ali Excesso de velocidade É pra motorista ficar ligado Que ele tá passando do limite da velocidade Às vezes você dá uma ultrapassada Ou dá um tobogã aí numa descida Ele já alerta 80, 82, 83 Ele já grita que você tá em excesso de velocidade Então, Gabriel, um abraço aí, meu querido Galera, 17 mil, quase 18 mil inscritos no canal do Gabriel No Máquinas Pesadas Negócio de caterpillar Quem curte esse negócio de máquina aí Essas coisas muito bacanas É legal Vai achar umas coisas bem interessantes aí E entra em contato com ele lá Quem tiver interesse em alguma coisa Não sei como é que é aquele mestrículo lá Mas a gente... É interessante, é legal E tem o meu amigo lá da Salim Fará-Valup Eu não consigo falar direito o nome Que é o Nivaldo Grande amigo também Tem uma loja de caminhões 3 quartos Faz muitos anos que tá no mercado aí E eu tô fazendo merchandising sem interesse nenhum Meu amigão Só pediu pra mim mandar um abraço pra ele E... Também Ele trabalha com venda de caminhão É muito antigo Já ali tem uma tradição familiar muito grande Nivaldo, um abraço pra você Pra sua esposa Gostei daquela paisagem ali Onde vocês tiraram a foto ali Aquele mirante que você tirou Da garradinha com a patroa ali Não sei onde é que é aquilo ali, Nivaldo Fala pra mim Que é um carro assim Parece que tá em cima do mirante Cara, que lugar bonito aquilo ali Não sei se você tá saindo de São Paulo Onde é que é aquilo ali Nivaldo, beleza? Boa sorte na tua loja de caminhões aí Galera que quiser Adquirir um 3 quartos caminhão lá Trocar o caminhão Ir lá visitar loja Nivaldo, tomar um café Vai lá Salim Fará-Valup Eu vou pegar os dados desse pessoal aí Porque não adianta eu falar E não tem os dados certinhos aí Mas ele tá aí no meu YouTube Tá no Facebook aí Se alguém quiser alguma coisa aí Eu vou pedir pro Nivaldo Vou pedir pro O O Gabriel passar os links Das empresas deles aí E pra todos os funcionários deles Gente, esse pessoal assiste meus vídeos Eles colocam lá meus vídeos Do escritório Ficam assistindo Eu não tenho como não mandar um abraço E agradecer pra esse pessoal Pô, são meus amigos Já me cuidaram pra ir lá Tomar café Pagar almoço Agora que eu tô comendo só alface Todo mundo quer pagar almoço pra mim Ficou fácil agora, né? Agora que eu larguei Bando e comei churrascada E carne Agora todo mundo quer pagar almoço Porque qualquer alface Tá feito pra mim O negócio É alfaceado e mineral, né? Então ficou fácil Aí já convidaram São gente que assistem meus vídeos Todo dia São gente que Me acompanham Tá toda hora Mandando um abraço Pedindo pra mim mandar um salve Pô, não tem como não mandar um abraço E fazer o meu champ para os caras, né? Pô, gente boa, cara Então São São gente já estabilizada São gente de muitos anos Não há Eles não precisam desse tipo de coisa É Eu que me ofereci Não, eu mando um abraço pra vocês Todos os funcionários Lá da loja do Nivaldo Revendo ali Caminhões Que há muitos anos trabalham O Gabriel, máquina pesada Lá também, um abraço O pessoal da Nicoline Lá, da Capanema Lá de Colômbia Minha amiga Monique Ó Monique, beijão Minha querida Vai me dar um curote, cara Vou largar aquele curote feio Que eu tenho ali, ó Vou tirar aquele curote, velho Que fica um galão de ar Já me deu O curote já é teu Aí eu também Eu ganhei uma coisa, né? Olha lá pertinho de casa, rapaz Ah Nicoline Que Capanema Acessório pra caminhão Carota Carota com LED Chique demais É a Interclima Ela falou que vai equipar Meu caminho todinho Ó, Monique Ó Coração, hein? Beleza Ganhei um curote, gente Só vou lá buscar agora, hein? Se tiver em casa, vou lá buscar E conhecer a Monique lá e a loja Fazer um vídeo lá da loja, hein? Monique Minha querida Um beijo pra você Pra todos os funcionários da Capanema Acessório que é uma empresa tradicional É uma empresa que faz as coisas com carinho Que eu sei disso E é antiga, é familiar Trabalho com família Tudo Olha Valeu Um beijão, hein? Gente, como eu falei Não tem como eu não agradecer essas pessoas São pessoas que assistem meus vídeos Eu agradeço Pronto, um abraço pra todo mundo Quem quiser me mandar um presente Me dar uma camisa Um boné Eu vou usar Eu vou falar Qualquer você Se você quiser mandar uma foto Da tua família Da tua avó Eu vou falar Olha, a melhor foto do mundo Eu mando um beijo pra avó Vai ser tudo a mesma coisa Desse negócio comigo não Galera, um abraço Vamos embora Vamos trabalhar Chique, bacanizado Como sempre Vamos com paz no coração Dirigindo suave Tranquilo E outra coisa Que eu queria mandar pra vocês Gente, eu não consigo assistir meus vídeos Eu morro de vergonha Eu tava com um amigo meu lá O Lourenço Ali de Araraquaz Ele foi da cadeia Ele foi assistir meus vídeos Eu tive que sair de perto Eu não aguento Eu acho isso Morro de vergonha Eu acho ridículo Feio Não sei Eu não consigo Eu não consigo assistir meus vídeos Eu morro de vergonha Das pessoas Morro de vergonha Não consigo assistir meus vídeos Junto com os outros Nem sozinho Eu consigo Pense Valeu galera Um abraço Um beijo pro pessoal aí Tudo de bom E desculpa aí Se alguém não gostou Do Merchan Vai começar a me chamar de Merchan Não Não é isso Eu agradeço Todo mundo Que mandar Mandar pra mim Pedir pra mim Mandar um abraço Na medida possível Eu vou mandando Sempre tô conversando Com um com o outro Essas pessoas aí Querem ser parceiro Querem me ajudar Já perguntando Se eu tiver dificuldade Pra pagar a internet Tive dificuldade pra alguma coisa É só falar com eles Eles bancam tudo Então pô Tô ganhando né Tô ganhando com isso Então Já que Aquele que não puder ajudar Não faz nada Simplesmente assista o vídeo Curte Gota Fica bom demais né Aí todo mundo tá ganhando Vocês tão ganhando vídeo Eu Não preciso mais Me preocupar com a conta da internet É o Zoom Carga Vai patrocinar Já tá patrocinando A minha Minhas viagens Os vídeos Então os pessoal Tá sempre ajudando Pagando almoço Pô isso aí Eu não tiro do bolso né E vocês ganham os vídeos Então o meu chãozinho De vez em quando Também não vai matar ninguém E Isso aí foi vocês que fizeram É criação de vocês É culpa de vocês Tudo isso É feito por vocês Então É Tudo isso deriva Da grande popularidade Que vocês Passam pra gente E a comunidade passa Então por isso Que ficou desse jeito Não tem como fugir mais disso Não tem como se esconder mais disso As pessoas tão aparecendo Patrocínios tão aparecendo Gente querendo dar coisas Fornecer Não tem como Eu não sou burro também Não sou idiota De não aceitar Mas eu não vou perder minha essência Vou ser do jeito que é Todo mundo que vem falar comigo Já fala Gente Não queira Indicar coisas de modificações pra mim Que eu não vou mudar nada Eu falo do jeito que eu quiser Como eu quiser Da forma que eu quiser E sempre com você Porque se eu mudar Eu não vou ser eu E eu não quero ser um personagem Eu sou naturalmente Do jeito que eu sou E as pessoas gostam do mim Do jeito que eu sou Então eu não vou criar Um personagem em cima De uma coisa que não Não me faz no estilo É comigo É só exorei Ex ouvido E pronto Não me correge Que eu piorei E eu falo assim Sou desse jeito Meu estilo é assim Não vou ficar Macetando em cima De marketing Toda hora Toda hora É do jeito que eu achar Que deve ser feito Se o público não gostar Eu tiro fora E saio fora Eu prefiro meus amigos Do que ficar Fazendo propaganda Para os outros Mas no quanto Essas pessoas Que pedem para mim Fazer propaganda São meus amigos E vão sempre Ser meus amigos E eu continuo falando Quem ajuda Ajuda Quem não ajuda Eu assisto O vídeo do mesmo jeito São pessoas Que são meus amigos Estão sempre perguntando Se eu estou precisando De alguma coisa E isso, aquilo E de coração Eu agradeço Um abraço para o Marcondes Marcondes Você mora no meu coração Tudo de bom Um beijo Fiquem com Deus E até mais Valeu galera Boa semana